Música Oh, yeah, definitely. This is a pretty fast stage right here. I'm going for the authentic Hawaiian grub. Momi Lomi Salmon, Squirt Tua, Poi, Laulau, Yup. Come in here. Let's try it. Música Pretty good. Música Música So we're working for two decisions. Música Música It's delicious. Chicken is a party in the bar. Música Música We got some, uh, some sweet Laulau pork. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.